Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Então galera, o que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo é sobre quem são os golpistas dos investimentos. Isso é um assunto muito sério, muita gente pode ficar chateado, mas eu andei vendo uns vídeos aí e eu quero, eu não vou falar quem são. Eu quero que você deduza quem são os golpistas dos investimentos, ok? Antes disso, você que não é inscrito no canal, se inscreve agora que a gente não começou o assunto do vídeo. Se inscreve mesmo, clica no sininho para você receber notificações aqui em cima. Deixa o seu like e o seu comentário. O seu comentário é muito importante nesse vídeo. Eu gosto, eu quero que você comente nesse vídeo sobre o que eu vou falar. Que é quem realmente são os golpistas dos investimentos. Vamos pelo seguinte, eu vou mostrar o seguinte. Gente, a gente trabalha aqui dentro do nosso canal, como muitos outros youtubers trabalham. E a gente está sempre avisando dos riscos. Risco existe em todo e qualquer investimento. Ninguém é obrigado a investir em lugar nenhum. Todos os vídeos que nós fazemos, nós youtubers, nós estamos mostrando os nossos investimentos, estamos mostrando os nossos ganhos como algo educativo no lance do investimento online. Mas ninguém, eu acho que ninguém no YouTube ou em qualquer outro lugar tem o poder de obrigar qualquer pessoa a fazer qualquer investimento. Isso não existe. Eu quero que você assista esse vídeo até o fim. Porque eu quero que você decida na sua cabeça quem realmente são os golpistas dos investimentos. A gente está sempre falando aqui que nenhum investimento é 100% seguro e nem é para sempre. Todo investimento tem risco. Aí eu dei uma olhada aqui num dos investimentos mais comuns, que é a poupança. A previsão da poupança para esse ano de 2019 é de 5%, 5%, não, 0,5%. É 0,5% ao mês. Mas dependendo da taxa selic, da inflação, não sei o que, dessa forma, o rendimento da poupança em 2019 tende a ser por volta de 5,6%. 5,6% no ano. No ano. Então, o centro da meta de inflação no país é de 4,5%. Ou seja, só sobraria de ganho real para você, em um ano de poupança, 1,1% na poupança. É, bota 10 mil na poupança, que daqui a um ano de ganho real, você vai ter 1,1% de ganho real. Em um ano você vai ter 5,6%, mas a inflação vai comer tudo e você vai ter de ganho real 1,1% no ano. No ano, então você investe 10 mil na poupança, você vai ter 100 reais, 110 reais. Daqui a um ano, os seus 10 mil, vai valer 10.110 reais na poupança. Tem o outro, também governamental, que tem as corretoras, que tem isso, que é o tesouro direto. O tesouro direto, Selic, o tesouro direto Selic, você investindo 12.450, em 2021, em 2021 você terá 13.413. É, o tesouro Selic, ele te dá ao ano 6,5%, 6,5% ao ano. Tem o outro que fala que você vai investir em imóveis sem ter imóveis, que é outro nomezinho, esses nomes que criam. Selic, não sei o que, tem um que é de imóvel também. E ele te dá, cara, isso aqui, 5, 6% ao ano. É o ano, cara. Não é por mês, não. Agora, tenta pegar 10 mil reais emprestado em um banco, em uma corretora, em qualquer porra dessa aí. Tenta pegar 10 mil reais emprestado e paga os seus 10 mil em um ano, para você ver quanto você vai pagar. Eu acho que se você achar um lugar muito bom, muito bom, você vai pagar uns 13 mil. 13, 14, eu nem pesquisei isso. Estou chutando, mas posso estar errado. Mas pega 10 mil emprestado em um banco ou em uma financeira e divide em um ano. Eu acho que vai dar um pouco mais de 10 mil para você pagar. Aí, a gente arrisca. A gente, eu aqui do canal e muitos outros youtubers, a gente arrisca. A gente pega o nosso dinheiro também, vamos para os sites e arriscamos. Eu tenho aqui no site, cara, vou mostrar alguns dos investimentos que eu tenho aqui no site. Na King Investimento, na Inforex, na Inex, na AWS Mine, na Nikesh, na Fx Trading, aqui na... não, a Monetize não é investimento, que aqui é só ganho. A gente investe na Binary, que é opções binárias. Isso aí é um site, pelo menos é um site que a gente pode dizer que é seguro. Por exemplo, o site tem 20 anos online, aí vai fazer 20 anos online. E muitos outros que a gente investe. Mas todos eles são investimentos de risco. Todos eles. Mas eu acho, cara, eu acho assim... É... A minha vida mudou. A minha qualidade de vida. E a sua qualidade de vida também pode mudar. Se você começar a trabalhar diversificando. Isso aqui é diversificação. Eu invisto em vários sites que eu sei que são de riscos. Que eu posso perder meu dinheiro. Mas também eu posso ganhar muito. Eu posso ganhar muito. Porque, por exemplo, a... A King Investimentos, a partir de janeiro, de fevereiro, acho que ela vai diminuir um pouco os ganhos. Mas, mesmo assim, ela vai pagar 35% ao mês. É... Eu botei aqui, ó, mil reais. Entendeu? Eu já tirei da King aqui, mil duzentos e sessenta e cinco. E ainda falta completar aqui, ó. Estou em 63% das minhas retiradas. Hoje, eu tenho aqui, ó, mais de duzentos e cinquenta e dois reais na King Investimentos. Que no dia trinta... Amanhã. Amanhã é trinta e trinta e um. Eles já mandam automaticamente pra minha conta do MiBank. Entendeu? E ainda tenho aqui, ó, no meu financeiro, ó. Tá zero aqui. Por que que tá zero aqui? Porque hoje eu fiz um saque aqui de trezentos e noventa e oito reais. Aqui na King Investimentos. É um investimento de risco, Carlos Queiroz. É. Risco pra cacete, velho. Risco. Não entra. Se você é cagão, se você é medroso, se você tem, sei lá, receio de perder dinheiro, bota na poupança. Vai lá na taxa Selic e bota lá na taxa Selic. Você vai ganhar 6,5% ao ano com a garantia do nosso governo que é super honesto. Vai lá e bota. A de aluguel, você ainda corre risco também, tá? Que é baseado na Selic. Se ela subir, seus ganhos diminuem. Se ela baixar, seus ganhos aumentam. Mas aumenta 0,00... Mas é seguro. O nosso governo é show de bola e garante pra você. E você vai ganhar 6,5% por ano. Então, cara, não é ironia, não. Pode falar aí que é ironia, que eu tô de sacanagem, mas não é. É a realidade. É a realidade. Se você não aguenta, se você acha que é furada, não entra. Não entra, meu irmão. Vai pra poupança. Ou não bota em lugar nenhum. Bota embaixo do colchão. Ninguém obriga ninguém a nada. Ninguém. É você que tem que analisar. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo de cada um desses sites. Mas você que tem que chegar lá, analisar o site, ver, olhar, pesquisar no YouTube. É assim que se faz. Você vai no Google, pesquisa sobre o site. Você vai no YouTube, pesquisa sobre o site. Aí você decide se você quer investir ali ou não. Beleza? Porque eu tava vendo, sei lá. Teve gente que veio falar pra mim que... Ah, eu não devia divulgar esse site. Teve gente que veio falar pra um amigo aí que tava falando desse tipo de site. Aí xingaram ele pra caramba. Teve o cara que falou do tesouro direto, foi xingado. Meu irmão, cada um tem o poder da decisão. Então, ninguém pega na mão de ninguém. E a gente aqui avisa sobre todos os riscos. E o que eu tô mostrando pra vocês aqui é a mais pura realidade. Estou falando com a mais pura honestidade. Entendeu? Não estou de ironia. Tô mostrando a real. Tô mostrando pra você. Pesquisa aí sobre tesouro direto. Investimentos em imóveis. Sem você ter imóvel que você vai ganhar. Poupança. Aí você vai ver os valores que você vai ganhar. Então, você vai escolher. Você tem o poder de escolha de... Ah, eu quero ganhar 6,5% ao ano. Ah, eu posso pegar um pouco do meu dinheiro e arriscar em um site online. É você que decide. Entendeu? Mas o risco tá em tudo. Em tudo, velho. Em tudo mesmo. Em tudo. Se você pegar esse site até do tesouro e for ler lá embaixo, você vai ver que tá falando alguma coisa sobre risco. Se você investir em uma corretora de criptomoedas, em bolsa de valores, em algum lugar você vai achar ali que você está fazendo um investimento de risco. Então, tudo tem risco. A binary que a gente trabalha são opções binárias. A binary tem 19 anos. Vai fazer 20 anos online. Sempre pagando corretamente. Tem risco? Tem. Tem risco. Porque você vai trabalhar com opções binárias. Você pode ganhar e pode perder dinheiro. A gente tá ganhando aqui. Eu tô sempre mostrando uma estratégia aqui. Tô sempre mostrando um curso bom pra você fazer, pra trabalhar com robôs. Já são robôs que vão trabalhar pra você. Então, é você que toma essa decisão. Mas o que eu queria, o intuito desse vídeo é justamente isso. É mostrar que tem os outros investimentos. Tem, beleza. Poupança, Selic, Tesouro Direto, blá, blá, blá. Tudo do governo. Que pagam uma merda. Entendeu? Pagam uma merda. Tem os outros investimentos que pagam bem. Um dos que paga menos aqui, ó. King. Mas tá 35% ao mês. Entendeu? Então, eu acho que... Eu, pelo menos, acho que vale a pena correr o risco. Eu acho que sim. Diversificando um pouco em cada lugar. O da King, ó. 398 reais. Fiz o saque. Já tá na minha... No meu Mibank aqui, ó. É... 3, 4, 5 segundos tá aqui na Mibank. Entendeu? A Inforex, eu já tenho aqui mais pra sacar hoje, ó. 51 dólares. Eu investi 800 dólares. Eu já tô aqui, ó. Já saquei 459. De 800, já tenho mais 51 pra sacar. Aqui o total de ganhos. Na Inex... Na Inex, eu já tô de lucro aqui, ó. Total de ganhos. 3.574 dólares. 93 cent. E ainda tenho aqui mais pra sacar aqui, ó. 738 dólares. Na AWS Mine... Deixa eu dar uma atualizada aqui. E todos são investimentos de risco. A AWS Mine... Eu vou sacar daqui a pouco, ó. 89 dólares e 79 cent. Quanto que eu já ganhei dentro da AWS Mine? É aqui, hein. Cadê, cadê? Histórico. Withdrawal. Quanto que eu já saquei aqui na AWS Mine? Cadê? Cadê? Onde que veio isso? Aqui não. Aqui é saque. Account. Withdrawal History. É isso mesmo. Eu já saquei aqui. 4.327 dólares. Que agora com mais 89. Vai pros 4.400 e poucos dólares. Na AWS Mine. Na King. Na King, não. Na Binary. Opções binárias. Eu faço saque pra cartão. Pro meu cartão de crédito. E faço alguns saques aqui pra Neteller. Então só pra Neteller aqui, ó. Do dia 15 e do 11. 1.413 dólares. Depois 357 dólares. Depois mais 1.285 dólares. Então dá 1.200. 1.600. 1.700. 2.000 dólares. Não. 3.000 dólares mais ou menos. É isso aí. 1.2. É uns... Deixa eu ver. É uns 3.000 dólares já. 3.000 dólares. Dá mais de 10.000 reais. 11.000 reais. Na Binary. O que mais? A NICASH. Entrei na NICASH um dia desse. Botei 60 dólares pra ir testando. Já tenho rendimentos aqui. 7.88 dólares. A FX Trade. Que é uma gigante também. A FX Trade tá crescendo muito. É investimento de risco? É. Botei aqui um dinheiro também. Já estou aqui com lucro de 26 dólares. 26.76. A Monetize. A Monetize. Eu faço vendas de produtos digitais. Tenho aqui, ó. 2.853. Saldo disponível, se eu quiser sacar agora, mais 1.406. Eu já saquei 1.500. No relatório de vendas aqui, ó. Tem o relatório de vendas. Eu já vendi aqui 11.887. Já ganhei de comissão aqui 4.337. E... Pô, cara. É isso aí. Então, eu acho que a gente é que decide. E é você que vai pensar sobre isso. Quem são os vilões? Quem são os golpistas? É... Quem nos engana? Quem que nos engana? Você decide. Você tem um bando de site que é de risco. Que dá muito dinheiro e pode cair a qualquer momento. E você tem um bando de investimentos governamentais. Que te dão porra nenhuma. Te dá um 6,5% ao ano de lucro. E a inflação come tudo. Uma poupança que vai te deixar com 1,1% de ganho real em um ano. Você tem outros investimentos. E... É você que decide quem são os golpistas. Quem são os vilões. É você que decide. O risco está em tudo. O risco está em tudo. Mas ninguém, nem o tesouro, nem o governo, nem youtubers, nem ninguém te obriga a investir em nada. Você que tem que olhar e pensar. Ou você bota o dinheiro embaixo do colchão. Ou torra ele com as meninas lá da casa das primas. Ou você enche a cara de cachaça. Ou você faz o que você quiser, meu irmão. Beleza, galera? Mas era isso o intuito desse vídeo. É para você pensar quem são os golpistas. A decisão é sua. Valeu? Um abraço para todos. Se gostou do vídeo, vai lá e se inscreve no canal. Deixa o seu like, o seu comentário. Se não gostou também, dá o seu dislike. Não se inscreve no canal e nem deixa comentário. Tá bom? Fui.